Olá galerinha, nova casa e me arrumando para a semana do divertidamente, bom a minha escola inventou uma semana do divertidamente e nesse vídeo eu vou me arrumar para os sapatos trocados então vamos ver se tem alguma coisa de graça na loja primeiro né, vamos lá dar uma olhada olha só, pronto não tem, olha só que casa mais bonita, vamos entrar, parece que aqui não tem os pacotes cadê os pacotes de decoração? eu pergunto, cadê? cadê eles? eu queria decorar eles com os pacotes que tem mas não tem, parece que essa casa aqui é natural, não tem pacote, mas eu acho que vai chegar outra atualização olha gente, parece que aquilo era mais estufa, aqui naquele lado era um jardim, olha só, aqui tem dois andares uma, uma, aqui ó, parece que é outra estufa né, só parece, tá bom? olha só ah gente, essa casa é realmente natural, só pega da loja de móveis que temos aqui né olha só, olha só esses pisos que bonitos, hum, eu acho que eu vou colocar, hum, eu vou deixar esse, marrom pronto, pronto, e esse papel de parede, eu achei bonito, olha só, a casa tá ficando bonito bonita, quis dizer né, olha só, aqui tem uma, gente, vocês sabem como é que é o nome disso aqui? desse negócio aqui que eu tô abrindo? eu acho, eu não sei, vocês sabem? comenta aí nos comentários pra eu saber qual é o nome aí, ó, onde eu tô vocês sabem o nome? porque eu não sei ah galerinha, pra você que tá chegando agora inscreve no canal e deixa o like ai gente, eu tô amando essa atualização só que o único problema é que não tem, é, que não tem os móveis né, pra gente poder decorar infelizmente, ai não dá pra, pra decorar mesmo tem que ir lá na loja de móveis, a escolher os itens que você vai querer vamos sair pra ver se tem mais novidades né vamos, vamos dar uma olhada olha só aqui, parece que tem uma nova roupa olha só, aqui está a roupa dos sapatos trocados que eu disse lá no comecinho do vídeo se lembram? olha só, eu vou botar ela inteirinha aqui essa bolsa eu vou deixar vou colocar essa roupa esses dois sapatos bota, bota, botou agora eu vou pegar olha só essa roupa vou pegar esse laço e pronto, olha só olha só olha só como é que eu fiquei bonita olha esse óculos eu acho que vai combinar mais deixa eu colocar cadê? olha só como é que ficou como eu fiquei bonita olha só isso? não olha só isso gente eu tô muito bonita o que será que temos a mais de novo hein? de novidade eu acho que era só a casa e aquelas roupas né? olha só agora onde eu tô eu tô no segundo andar dessa casa olha olha aqui os móveis isso aqui é os móveis da Rosemake ok? não é da Big não não é da Big esses móveis aqui que eu tô mexendo é da Rosemake ok? essa daqui que eu tô é outra só não sei o nome né? é o que eu tô né? essa daqui ó essa daqui que tem esse ambiente né? né? gente vocês observaram o meu look o meu laço tá do mesmo jeito que o meu sapato está nas mesmas cores e aí gente esse e aí gente vocês gostaram do vídeo eu gostei muito e deixa o like se inscreva no canal se você for novo bem aqui tchau tchau tchauzinho bye bye te vejo na próxima